Na Nó Torre de Solidão, Meus beijos de longe vão cair morto aos teus pés. Vão no ar irmanado, correndo loucos coitados, À noite de lés de lés. Vão no ar irmanado, correndo loucos coitados, À noite de lés de lés. Na noite sonho liberto, Sente-te talvez mais perto, O calor do olho a teu. E a minha canção adia, Com a noite magra e feia, Sem poder encontrar-te. E a minha canção adia, Com a noite magra e feia, Sem poder encontrar-te. Quando pela madrugada, Sinto a verdade orveiada, E a fria realidade, Tudo então desaparece, E quando a luz esvanece, Fica somente a saudade. Tudo então desaparece, E quando a luz esvanece, Fica somente a saudade. Aplausos.